TRIMOX TRIMOX E se eu disser que você vai ganhar presente Boas meninas são aqui, tem grande raba E você sabe mexer, eu quero mais que o suficiente Tô facilitando, acessa o cara, entra na casa Tu baixou por cima, quero penetrar e falar Ela falou pra mim que é pequena e apertado Que eu sou o melhor do mundo e passa a luz e chame TRIMOX 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 Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai sentar gostoso no quarto do teu lado TRIMOX 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 Tu vai receber teu presente misterioso E tu vai sentar gostoso no quarto do teu lado TRIMOX 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 Vai dar, vai dar, vai dar